Catarina, teve confusão, teve, não seria diferente, afinal de contas é um projeto muito importante e que divide opiniões, mas a reforma da Previdência foi aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa, mas até isso acontecer, não é mesmo? A tarde foi bastante movimentada, bastante intensa. O Cleiton Ramos vai mostrar tudo pra gente e principalmente explicar o que muda a partir de agora. Agora está definido, projeto aprovado, o que muda? Como vai ficar a aposentadoria de você, servidor estadual? Preste atenção na reportagem, quero ver no ar. O placar da reforma previdenciária foi tranquilo e favorável para o governo de Santa Catarina, mas até acontecer a aprovação do projeto, o ambiente foi pesado, carregado de polêmicas e troca de farpas. No lado de fora, alguns servidores tentaram entrar na Assembleia e teve início uma grande confusão. Grades foram arrancadas e a PM usou gás de pimenta para conter os manifestantes. Foram quatro horas de discussão em plenário. E discussão mesmo. Gessé Lopes, deputado do PSL, defendeu que a tramitação escutou todos os lados. Então nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Se vocês querem alguém que não tenha responsabilidade com o dinheiro público, votam no PT. Votam no deputado Ivan, que não querem saber se as contas fecham. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Não querem saber se as contas fecham. O assinante tem a palavra assegurada, deputado Gessé Lopes. O deputado do PL Ivan Ates, contrário ao projeto, rebateu. Só queria alertar o deputado Gessé Lopes que ele não está lidando com guri pequeno e gente sem qualquer experiência aqui no parlamento. Que ele meça um pouco as suas palavras, porque aqui não é rede social onde ele fala o que quer. Muito obrigado. Eu quero fazer o pedido aqui para que o nobre deputado se contenha no trato civilizado aos deputados. Nós podemos votar contra, divergir, mas ninguém aqui tem o direito de atacar bancadas ou fazer julgamento sobre a conduta de cada parlamentar. A proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar tiveram 29 votos a favor e 8 contrários. Resultado importante, significativo e essa vitória os catarinenses obtiveram através da sensibilidade dos parlamentares na tarde de hoje. Só três estados brasileiros têm isenção superior a um salário mínimo para a contribuição de todos os servidores. Isso demonstra a necessidade e a falência do sistema de previdência pública no Brasil. E é por isso que nós temos que ter coragem de enfrentar isso. E o parlamento fez o seu trabalho. Não é uma reforma contra o servidor. É uma reforma a favor do estado de Santa Catarina e foi isso que nós votamos aqui hoje. Com a nova reforma, o limite de isenção da cobrança previdenciária de servidores aposentados e nativos passa a ser de um salário mínimo. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 6.400. Então, a alíquota de 14% será cobrada a partir de R$ 1.100. Isso atinge mais de 60% dos aposentados e pensionistas e fará com que muitos servidores que hoje não pagam e preve, passem a pagar. Mudanças no tempo de contribuição e nas regras de transição para quem está perto de se aposentar, que terão que trabalhar um tempo a mais do que o previsto antes da reforma. Mudanças nas idades, 65% para homens e 60% para mulheres. Com exceção para professores, que diminui 5 anos para cada e, no caso dos policiais civis, 55 anos para homens e mulheres. A pensão por morte teve redução para 60% da remuneração, com possibilidade de mais 10% por dependente. Antes, era 100%. A economia que o governo estimava que seria de 26% já caiu para 21%, o que significa R$ 7 bilhões a menos do que o esperado e proposto pelo governo. E nós vamos continuar repercutindo a reforma da Previdência, que foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. Nós estamos em contato com o Marcelo Panosso Mendonça, ele que é presidente do Iprev aqui no Estado. O senhor acompanhou ontem a votação, mais ou menos, a gente já tinha essa previsão que a reforma seria aprovada na Assembleia. E, a partir de agora, presidente, falando diretamente até sobre os números, o que vai ser economizado nos cofres públicos aqui de Santa Catarina. O que o senhor pode adiantar para a gente? Bem-vindo aqui no SC Meio Dia. Muito obrigado, Cleiton. Bom dia. O desafio continua. Acho que foi uma vitória importante do governo, da sociedade catarinense e do próprio servidor público, que tem agora alinhado, tem uma expectativa mais concreta de recebimento do seu benefício futuro de aposentadoria e pensão. O desafio continua porque, apesar de nós reduzirmos em torno de 20% o déficit atuarial e também o comprometimento do Tesouro com a cobertura da insuficiência, ainda teremos que equalizar esse saldo. Então, este saldo ainda restante aí de 110, 100 bilhões ainda, que está sendo calculado agora em função do texto final, isso terá que ser amortizado ainda ao longo de 35 anos. Então, o desafio continua porque ainda teremos que buscar outras alternativas para amenizar esse déficit. Para aquele servidor, até teve manifestação ontem, o senhor teve a oportunidade de acompanhar, o clima ficou quente lá no lado de fora. Aquele servidor que, a partir de agora, vai ter que pagar alíquota, aquele que ganha a partir de 1.100, que se mostrou contrário a esse projeto. Então, gostaria que diretamente o senhor se dirigisse também a esse servidor a partir de agora. Bem, é uma alíquota que, naturalmente, todos os estados da federação que fizeram a reforma foi implementada em cima dentro do limite de isenção que variou entre os estados entre 1 e 3 salários mínimos. O Estado, aqui, pela condição mais difícil da Previdência em relação à cobertura dessa insuficiência, se optou em oferecer essa isenção até um salário mínimo. Que diga-se de passagem, são muito poucos servidores que ganham um salário mínimo. Hoje, a média é em torno de R$ 7 mil, hoje o benefício médio. Então, óbvio que vai ter uma tributação, mas é para o bem coletivo. A gente viu algumas manifestações mais acaloradas, com todo respeito, aqueles que são contrários. Mas é natural que, dentro de um regime de repartição simples, onde as pessoas que estão trabalhando devam pagar os aposentados, todos devam contribuir de uma forma mais equânime para que aquele que se aposente tenha a garantia de estar recebendo esse benefício no futuro. A PEC será promulgada pelo presidente da LESC, o deputado Mauro de Nadal. O PLC segue para a sanção do governador Carlos Moisés. Agora, meio-dia, três minutos. Projeto importante para a economia de Santa Catarina. Mexe com o servidor público, com a aposentadoria daquele que já está, não é mesmo, inativo. Isso é um processo delicadíssimo, aliás, um dos pontos, não é mesmo, em que a reforma deveria ter dado uma atenção maior é com relação à contribuição daqueles que estão inativos. Antes, para que o cidadão começasse a contribuir, a margem era de R$ 6.400,00. Agora passou para R$ 1.100,00, 14%. E isso vai impactar diretamente cerca de 60% dos servidores que já estão aposentados e isso vai significar menos dinheiro para essas pessoas, não é mesmo, estão aposentadas, muitas vezes, em outras fontes de renda. Eu quero frisar para você aqui o que muda a partir de agora, como fica a aposentadoria dos servidores, mas, ainda assim, deixar aqui a opinião de que é um projeto extremamente importante para a vida financeira do governo catarinense para os catarinenses. Quando a gente fala de reforma da previdência dos servidores, parece o seguinte, ah, não, isso aí é para servidor público, quem passou no concurso, eu não quero nem saber. 70 mil pessoas lá que trabalham para o governo, eu pago os meus impostos, eu quero a minha aposentadoria, isso não me atinge, não, muito pelo contrário. Sabe por quê? O governo do Estado já estava, ou já está, a reforma foi aprovada agora, com um déficit mensal de R$ 400 milhões, algo em torno de R$ 6 bi por ano. O que significa isso, Fernando Machado? É dinheiro que sai do cofre do governo para pagar aposentado. Então, o governo tira do cofre destinado a 7 milhões de pessoas, cofre que é para benfeitorias, melhorar a qualidade de vida, infraestrutura de 7 milhões de catarinenses, tira todos os anos R$ 6 bi, R$ 400 milhões por mês para pagar um grupo de 70 mil pessoas. E esse dinheiro que sai do cofre do governo, esse déficit da Previdência, deixa de ser aplicado em saúde, em educação, e até mesmo, não é mesmo? A gente tem que falar da situação envolvendo em alguns anos, em alguns anos, o governo poderia perder a capacidade de pagar os futuros aposentados. menos contribuição, mais aposentados, e o governo não teria condições de bancar a aposentadoria de quem está trabalhando hoje e que daqui 5, 10 anos vai querer receber o seu por tantos anos de contribuição. Então, a reforma da Previdência, ela é importante, daqui a alguns anos ela vai acontecer novamente e assim vai, porque as coisas vão mudando, a inflação vem chegando e para ajeitar as contas da Previdência é necessário promover mudanças. Vamos aqui ao que mudou. O limite de isenção da cobrança previdenciária de servidores aposentados e nativos passa a ser de um salário mínimo. É o que eu acabei de trazer para vocês. Antes passava a pagar 14% de contribuição àquele aposentado que recebe mais de 6.400. Recebia, né? Agora não, mudou. 1.100 reais já começa a pagar 14%, ok? O que significa aí 60% dos aposentados e pensionistas do Estado que vão começar a pagar essa alíquota. Vai ser descontado direto no aposento. Isso fará com que muitos servidores que hoje não pagam Iprev passem a pagar. Então, atenção você, ganha mais de 1.100 reais aposentado, agora vai começar a contribuir para pagar a aposentadoria de outras pessoas. Mudanças no tempo de contribuição e mudanças nas regras de transição para quem está perto de se aposentar. Então, quem está pertinho tem que prestar atenção, as regras vão mudar. Vamos lá, a próxima tela. Estamos falando aqui da reforma da Previdência, a reforma previdenciária de Santa Catarina. Mudança nas idades de 65% para homens e 60% para mulheres. Essa é a nova idade para aposentadoria. A exceção professores, aí diminui 5 anos de cada. E policiais civis, 55 anos, homens e mulheres. Nova regra. É assim que vai ser a partir de agora idade para aposentadoria. Próxima tela, reforma da Previdência, você acompanhando o que muda a partir de agora. A pensão por morte, então, não é mesmo? Mas um aposentado morreu, antes a família continuava recebendo 100% do aposento. Agora vai ser de 60%, podendo acrescentar 10% por dependente. A economia que o governo estimava, que seria de 26%, já caiu para 21% com essas mudanças que foram alteradas no projeto dentro da Assembleia Legislativa. R$ 7 bilhões a menos do que o governo esperava economizar. E aí a gente está falando da economia imediata, e também daquela que a gente calcula em cima de tudo que o governo gastaria se nada fosse feito. Se nada fosse feito, em 20 anos, o governo gastaria quanto? Com a Previdência, mais o déficit. Então, com tudo que o governo queria economizar, vai ser reduzido 7 bi com as mudanças que foram colocadas pelos deputados na Assembleia Legislativa.